E aí gente, como é que ficou? A água entrou lá na rua de Trojá, a gente tirou no carro da rua, o carro de estoque de prato de material ali como é que ficou. É mais uma vez aí, a nossa cidadezinha sofrendo, ó, tudo alagado, a rua do Retiro, centro da cidade, rua de baixo. O campo de futebol sumiu dessa vez, ó. Olha lá onde está a bateria, Paulo. Olha a cintura do ônibus. Onde está a bateria, onde está a bateria, onde está a bateria, a bateria. Olha, as casas. A força da correnteia. Olha, André. Ai, não vai existir, não quer saber que vem Não, não vai existir